Então, venho fazer a apresentação da crónica de D. João I de Fernão Lopes, um conteúdo estudado no décimo ano. É impossível falar-se deste texto sem abordarmos o seu contexto histórico. Ora, a crónica de Fernão Lopes, estudada no décimo ano, aborda acontecimentos decorridos durante a crise dinástica, a crise de sucessão entre 1383 e 1385. Os acontecimentos históricos mais relevantes começam com a morte de D. Fernando, que deixa no trono a sua mulher, a rainha Dona Leonor Teles, fica como rainha regente. A rainha mantinha uma grande amizade com o condandeiro, o nobre castelhano, e isso começou a trazer bastante descontentamento, sobretudo, ao povo e à burguesia portuguesa. O mestre Davi surge, nesta altura, como o possível sucessor ao trono. É, em 1383, elevado a regidor e defensor do reino. O maior problema é que, efetivamente, a herdeira ao trono, a rainha Dona Beatriz, estava casada com o rei de Castela. E, por isso, o rei D. João I de Castela considera-se o legítimo herdeiro ao trono português, devido à sua esposa. E, no seguimento de tudo isto, com o apoio de Dona Leonor Teles, o rei de Castela vem, então, para Portugal, fazendo o cerco à cidade de Lisboa. É a epidemia da peste negra que vem pôr fim a este cerco de cerca de quatro meses, porque, com a morte de muitos soldados castelhanos, o rei decide, então, retirar as suas tropas do cerco da cidade. Em 1385, está-se o início ao reinado de D. João I, que é eleito, então, rei nas Cortes de Coimbra. D. João I é filho de D. Pedro, filho de Legítimo, e inicia-se, então, aqui uma nova dinastia, a dinastia de Abavis. D. João I ficará conhecido como o rei de boa memória e casará com D. Filipe de Lencastre, uma nobre inglesa. Também, a partir deste reinado, se vai instaurar, então, uma ligação, um pacto com a Inglaterra que perdurará por largos anos. A crónica de D. João I, que se estuda no décimo ano, centra-se em três capítulos. O capítulo 11, o capítulo 115 e o capítulo 148 da primeira parte da obra, dividido-se em duas partes, falarei mais adiante. É uma crónica medieval, que, obviamente, é um texto historiográfico, mas não deixa, no entanto, ser também um texto literário. Há aqui uma mistura... Uma mistura de um relato histórico com um texto da literatura. Tem características comuns a outras crónicas medievais. É um texto onde se registram acontecimentos históricos por ordem cronológica. E depois tem algumas características inovadoras, próprias de um estilo de Fernão Lopes. Fernão Lopes investigou, junto de fontes, não só relatos escritos, mas também relatos orais de quem tinha participado no cerco de Lisboa, em todo este período conturbado, que lhe contaram e teve acesso, então, a estes relatos na primeira pessoa. Claro que há, depois, toda uma dimensão interpretativa dos acontecimentos e também estética, porque falamos de um texto literário. É um texto realmente inovador. Quando falamos da crónica de D. João I, abordamos aqui quatro assuntos principais. A estrutura global da obra, os atores que se destinham por individuais e coletivos, a afirmação da consciência coletiva e o estilo de Fernão Lopes. Veremos cada um mais detalhadamente. Relativamente à estrutura global, a crónica é constituída por duas partes, que estão divididas em capítulos. Como disse, a primeira parte é onde se situam os três capítulos estudados no décimo ano, o capítulo 11, o capítulo 115 e o capítulo 148. Na primeira parte faz-se o relato dos acontecimentos ocorridos entre a morte de D. Fernando e a subida ao trono de D. João I. É a parte onde é tratada a crise dinástica. A segunda parte já vai abordar os acontecimentos ocorridos durante o reinado de D. João I até 1411, ano em que finalmente se assina a paz com Castelo. Relativamente aos atores, eles distinguem-se entre atores individuais e atores coletivos. Dentro dos atores individuais, temos as personagens históricas, que são retratadas pela sua individualidade, com as suas ações, que são individuais, próprias de cada um. Por exemplo, o mestre Davi, Jalvar Paz, Dona Leonor Teles, o Condandeiro também é referido, outras personagens. O rei do Castela são personagens históricas, tratadas na crónica de D. João I. Como atores coletivos, temos principalmente o povo, as populações civis, a população de Lisboa, sobretudo durante o cerco, e também grupos militares de defesa da cidade. São forças gregárias, animadas por uma só vontade. Quer isto dizer que os atores coletivos contribuem para esta ideia de uma consciência coletiva, consciência de que a nossa liberdade dependia da união de todos. Como atores coletivos, destaca-se também a cidade, porque, sobretudo no capítulo 148, assistimos à cidade como uma personagem. A cidade torna-se alvo de sofrimento, porque o cerco já durava há algum tempo, e fala-se muitas vezes de que a cidade estava cercada, em vez de dizer que as pessoas estavam cercadas e que estavam em dificuldades. Relativamente aos atores individuais, aparecem aqui então as imagens de alguns deles, o D. João I, Nuno Alves Pereira, que também foi decisivo, tanto na Batalha de Atuleiros, como na Batalha de Os Barrota, duas batalhas muito importantes para a manutenção da nossa independência no século XIV. E depois aqui a representação de Dona Leonor Teldos. Uma imagem representativa também da cidade de Lisboa, uma imagem do século XVI, um pouco posterior à época, mas representativa da cidade. Quanto à afirmação da consciência coletiva, perante esta crise política, um período em que estivemos sem rei, as pessoas começaram a tomar consciência que a liberdade era importante e que tinham responsabilidade na manutenção dessa liberdade, ou na obtenção dessa liberdade. O povo representa então um papel decisivo na nomeação do mestre. O capítulo XI é um capítulo que relata as dificuldades que o mestre estava a ter, as pessoas que a correram todas julgando que matavam o mestre, e depois o povo que constata que o mestre está vivo, que afinal quem tinha morrido era o conde Andeiro, e a felicidade manifestada então pelo povo que fica feliz de ver o mestre Dom João vivo. O povo também apresenta uma vivência heroica nos grandes momentos da Revolução, tanto na preparação do cerco, no capítulo 115, como depois na vivência da miséria associada à falta de mantimentos. Quatro meses em que o povo não pôde sair da cidade, realmente trouxeram esta miséria, como algumas mortes, muitas mortes, muito sofrimento associado a tudo isto. Relativamente ao estilo de Fernão Lopes, vemos uma articulação entre a objetividade e a subjetividade. No capítulo 148 assistimos a uma descrição detalhada da cidade, de como a cidade se encontra, e muita informação com valor descritivo e informativo, por exemplo, a indicação do valor dos bens, que estava muito inflacionado e por isso a fome ainda era maior. Mas claro, também assistimos à subjetividade, porque o narrador aprecia criticamente e emotivamente aquilo que relata. O narrador participa na dor do povo, e embora ele não tenha estado presente em momentos de acontecimentos, ele relata-os como se estivesse presente. Também no estilo de Fernão Lopes é possível observar o coloquialismo, ou seja, uma linguagem perto do oralizante. Por exemplo, através da interpelação ao interlocutor, cada um de nós é interpelado recorrendo à segunda pessoa do plural, vê de como a cidade estava, utiliza o verbo ouvir, que sugere a interação oral, faz reprodução de cantigas populares e usa também expressões populares, palavras populares, que aproximam então o seu texto deste registro mais oral. É possível então também ver este visualismo e dinamismo. Por exemplo, a Fernão Lopes tanto apresenta um plano geral da cidade, com os seus atores coletivos que intervêm nos acontecimentos, como também nos dá depois planos de pormenor, com incidência em pequenos grupos ou em personagens, situações particulares. Recria-se os acontecimentos de forma dinâmica, como se estivessem a acontecer no momento em que são relatados. Embrega-se, emprega-vocábulos que marcam o sensorialismo da linguagem, por exemplo, com os verbos ver e ouvir, e depois também os recursos expressivos que conferem este visualismo ao retrato. Fica assim então aqui a apresentação da crónica de Dom João I de Fernão Lopes. Obrigado.